Oi gente, sou Leila Melo, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Tô aqui na quadra A, rua 10, pra mostrar o conhecedor de confiança pra vocês, tá certo? Ele trabalha com o público feminino e masculino também. Olha só, tem vários modelinhos dessas camisetas, tá vendo? Qualquer modelinho desse, gente, 10 reais no atacado. Olha só, cada um lindo. Olha esse cacto, como tá lindo. Tem ele de ursinho, ó, várias cores disponíveis. PMG. Deixa eu mostrar mais peças aqui pra vocês de pertinho. Olha só essa, como tá linda. Esse daqui é um tamanho G, tá, gente? Tá muito linda as peças aqui. Tem várias cores disponíveis. Olha a cartela de cores que tem disponível pra vocês. Tem esse rosinha também, ó. Filtrita, tá, gente? Algodão. Tem ela na golinha canelada e na gola de algodão, ó. Aí tem esse modelinho também preto, que tá muito lindo. De animal preto, tá vendo? Aí tem várias cores, ó, desse modelo. Olha esse de coração, como tá linda, viu? No zebrado, tá vendo, ó? Esse aqui é na golinha canelada. Aí tem mais de 25 modelos pra vocês escolherem, tá certo? Tem de cá aqui também. Tem com mensagem, vem ali, quer tá vendo? Aí tem as masculinas também. Deixa eu mostrar as masculinas pra vocês. Olha só os modelinhos masculinos. Vários modelinhos. Vários modelinhos. Ele envia partindo de 20 peças pra todo dia aqui. Excursão, transportadora e correio também. Só chamei lá que tá, porque ele vai atender vocês. Pode comprar sem medo com ele, porque ele é parceiro aqui do canal. Vou entregar tudo certinho pra vocês, tá bom, gente? Aí, gente, essas masculinas saem 12 reais na tacada, ó. Vários modelos. Várias cores também. É de algodão também, viu, gente? Aqui as masculinas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, uma aberta aqui. Bem costuradinha, viu, gente? As peças dele. Pode comprar sem medo. E tá bem baratinho, né? É difícil encontrar por esse preço, viu, gente? As femininas 10 reais no atacado. E as masculinas 12 reais. Deixa eu mostrar essa masculina pra vocês, ó. 12 reais esse modelinho, ó. Masculina, tá vendo? Tá nois. Olha as cores que tem de colher pra vocês. Ele trabalha com várias estampas. Gente, todos chamam essa estampa diferente. Olha só esse. Como tá lindo. Essa aqui é uma modelinha feminina. Aí aqui tem mais. Aí a partir de 20 pecinhas já tá enviado. Só chamei no WhatsApp que eu venho atender vocês. Tá vendo? Tô aqui na Fundac, na Quadrar, Rua 1. Mesmo aqui na entrada do Porta 1, tá vendo? Pra mostrar esse box de moda infantil pra vocês. Olha só. Ela trabalha com muita pecinha linda. Qualquer modelinha aqui no box que ela sai a 20 reais. Tem esse modelinho, ó. De vestido. Esse é um tamanho P, tá vendo? Na manguinha bufana. No chá deles agora com São João, né? Tem esse modelinho também, ó. Esse aqui é um tamanho GG. Veja o valor, gente. Ela trabalha com macaquinho também. Olha só que lindo. 20 reais também. Esse aqui é no biscolinho. Tem várias cores no colinho. Tamanho P, M, G e GG. Tem esse modelinho também. Esse aqui é um tamanho GG, ó. Aí tem várias estampas, tá vendo? Desvestidinho dela. Veja se vê como tá lindo. Tem de animal food também, ó. Que tá bem alta, né? Aí ele tem mais estampadinho, tá vendo? Olha a variedade de macacão. Olha as cores que tem. Tem ele estampadinho também, ó. Tem os vestidinhos agora pro São João, né? Olha a variedade de peças. Tem muita estampa linda agora, ó. Tem amarelo, tem branco, tem vermelho. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês, tá certo, gente? Olha só, gente. O contato dela aqui. Ela envia pra ter 10 peças. Só nas excursões, tá certo? Aí só chama ela lá que tá pra lá atender vocês. Olha o contato dela aqui. Só chama ela lá, tá bom, gente? Olha só, mais um box aqui pra vocês. Quadrar, Rua 3. Tem esse box, ó, de moda infantil. Tem moletom. Várias cores, tá vendo? PMG. E GG também. Olha só. R$28,00 esses modelinhos. Tem essas peças também, ó. Conjuntinho, tá vendo? Esse daqui, ó, tamanho G. E esses conjuntinhos aqui, moço, tá quanto? Esses conjuntinhos aqui tá quanto? É. Esse daqui, R$15,00. R$15,00 esse, ó. R$25,00 esse daqui. E esse daqui é R$25,00 também? R$25,00 esse modelinho, ó. E esse é amarelo, R$20,00. Amarela canelada. Aí aqui tem mais peças, ó. R$28,00 também. Olha só, esse aqui é o tamanho M. R$28,00. R$25,00 esse conjuntinho aqui, ó. Aí aqui tem um casaquinho separado também. E o separado tá quanto? A dele tá muito feia. R$15,00. 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 Qual o tamanho? Tudo, não. A prisão na livre. PMG, esses daqui, ó. E esses de cima? R$15,00, ó. De personagem, tá vendo? Vários personagens também. R$15,00 também. PMG. Aí aqui tem esses modelinhos, ó. E esse tá de quanto? Olha só. R$15,00. R$15,00 esses pijaminhos. Aí aqui tem mais peças, ó. E esses conjuntinhos? R$20,00, ó. Esses conjuntinhos. Aí aqui tem mais pijaminha, tá vendo? R$15,00 também. Aqui tem eles menores. R$28,00. Deixa eu passar a conta tela aqui pra vocês. Aí aqui tem mais peças, ó. No animal pinto. E a calça preta tem um detalhe aqui na calça, tá vendo? Mesmo detalhe da blusa tem na calça. R$25,00 esses modelinhos. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. R$8,00, R$96,00, R$90,00. R$16,00, R$57,00. R$16,00, R$57,00. R$15,00, R$57,00. Muito lindo. Leila, peço mais um box aqui pra vocês. 4H, Rua 4. Tem esse box aí. Ele trabalha só com vestidinho, tá vendo? Ela é vestida linda aqui no box dele. Olha só. Tem esses no tamanho maiores. R$40,00. Esse daqui é no viscolinho. Tem elastec na cintura. Olha a manguinha aqui. Tem ele de alacinha também. Qualquer modelinho desse é R$40,00. Tem esse daqui que faz amarração, tá vendo? Esse aqui tem bojo. Olha só quanto tá lindo. Também R$40,00. Aí aqui em cima tem ele no animal pinto, tá vendo? Vários modelinhos. Qualquer modelinho desse é R$40,00, viu gente? Aqui tem ele em chá de isso, ó. Deixa eu mostrar mais peças pra vocês. Tem ele estampadinho também. Olha só que lindo. R$40,00 também. Esse aqui é na viscose. Aí aqui tem ele de alcinha na mesma estampa. Olha só. Outro modelinho na mesma estampa tá vendo? R$40,00 também. Ah, ele trabalha com o conjuntinho também, ó. O conjunto também de valor? R$40,00. Olha gente, o conjunto também, ó. Aí vem o short e o cropped. Olha só como tá lindo esse animal pinto. Só chama ele lá que sabe que ele vai atender vocês, tá certo? Gente, ele envia a partir de 10 peças. A partir de 10 peças ele já tá enviando. Só chama ele lá que sabe que ele vai atender vocês, tá certo? Discussão, correio e transportadora. Fica aqui na Qualhá, Rua 4. Pessoal, mais um box aqui pra vocês, Qualhá, Rua 1. Tem esse box, ó. Ela trabalha com vestidinho. É da vestidinha que tem aqui. Deixa eu começar com esse, né? Olha só esse, como tá lindo. Essa cor tá muito linda. R$25,00 esse modelinho. Novo escolinho, tá, gente? Aí faz uma amarração aqui, tá vendo? Ó, a manguinha é aberta. Tem esse modelinho também mais simples, ó. Esse tá de quanto? R$25,00 também. E olha as cores desse. Tem várias cores. Qual os tamanhos? Olha a variedade de cores, ó. É tamanho único? É tamanho único, gente, as peças dela. Gosto de 38 ao 42. É que tem esse modelinho também, ó. Ó, como tá lindo esse. Um detalhezinho aqui no bucho, tá vendo? Tem a amarração na cintura também. Novo escolinho, esse. E esse tá de quanto? R$25,00? R$25,00 também, ó. Tem ele de alcinha. R$23,00 de alcinha. Tem um elastec aqui na cintura, tá vendo? Esse aqui é novo escolinho. R$23,00 esse modelinho. Tem esses modelinhos também, ó. R$23,00 também. Tem esse outro modelinho, ó. O mesmo valor. E tem esse modelinho também. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês, tá certo? Então eu envio a partir das peças pra todo o Brasil. Excursão, correio, transportadora também. Olha só o contato dela aqui. Só chamar ela no WhatsApp, tá bom, gente? Tá bom, gente? E aí, tá bom.